Oi turma, vim fazer um porta guardanapo junto com vocês. Comecei cortando 45 centímetros de nalho 50 milímetros. Coloco 3 bolas sextavada 10 milímetros, 1 entre meio 8 milímetros, 2 bolas, 1 entre meio, 1 bola, 1 tulipa, 1 bola, 1 entre meio, 2 bolas, 1 entre meio, 2 bolas, junto as pontinhas, puxo até o final, vai ficar assim, 3 bolas, 1 entre meio, 2 bolas, 1 entre meio, 1 bola, 1 tulipa, 1 bola, 1 entre meio, 2 bolas, 1 entre meio e 2 bolas. Vou dar um nó simples, aperto bem, agora eu dou um nó duplo, giro uma das pontas duas vezes, e aperto muito bem. Vou esconder o nó, passo uma das pontas do fio por dentro de uma bola, e puxo para esconder o nozinho dentro da pedraria. Agora, para ficar bem firme, pego uma das pontas do nalho e venho passando por dentro das pedrarias, até chegar um pouco mais da metade. Vamos lá. Depois que eu passar da tulipa, eu repito o mesmo processo do outro lado. Se você tá gostando, não esquece de deixar seu like, comentar, compartilhar e se inscrever no canal. Corta o excesso do nalho. Agora, com o auxílio da cola T6000, eu vou colar um tassel 70 milímetros dentro da tulipa. Corta o excesso do tassel, passo cola dentro da tulipa e posiciono o tassel. Esse modelo de porta guardanapo, eu fiz pra festa de 15 anos da minha filha. Resultado final. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Beijos e até o próximo vídeo.